Aqueles apazos, Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco. Até aqui temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, muito, muito. Mas muito está feliz por isso. Glórias a Jesus! Olha só, entrando aqui para trazer uma palavra da paz de Deus para o meu e para o teu coração. Quero ser breve, quero ser rápida, mas quero trazer algo que Deus tem falado comigo nesta hora. Glórias a Jesus! Veio para ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando. Fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que Deus falará contigo neste exato momento. Deus não te deixa sem resposta. Entenda isso. Deus não te deixa sem resposta. Glórias a Jesus! Queridos, deixa eu só dar um recadinho para vocês. Link do canal, YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, tá? Onde originalmente está sendo gravado, que é o Instagram Natália Leandro Oficial, tá bom? Então você que não é inscrito no canal, passa lá, se inscreve, participa, vem fazer parte dessa família linda e abençoada que Jesus tem nos entregado. Você que já faz parte do canal, já sabe, né? Convida quantos você puder para juntos darmos glórias a Deus. Glórias a Jesus! Vamos fazer a leitura da palavra? Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Isaías 55, 11. É para a tua vida, é para você. Deus marcou e te encontrou. Eu confesso que nem iria entrar agora, mas o Senhor, ele trouxe essa palavra, ele disse, eu tenho pressa, eu tenho pressa. Então toma posse desta palavra em nome de Jesus nesta hora. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 55, 11. Entenda só o que a palavra de Deus aqui está nos dizendo. Que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Quantas vezes nós escutamos algo saindo da boca de Deus e no momento nós absorvemos, no momento nós tomamos posse, porém com o passar do tempo, com o complicado as coisas, com as adversidades da vida, nós achamos que aquela palavra não vai se cumprir. Porque nós achamos que aquilo que nós ouvimos, olha aqui, não vai se realizar. Só que a gente esquece de um detalhe. Aquela palavra não saiu da boca do homem, aquela palavra saiu da boca de Deus. E aquilo que sai da boca de Deus não volta vazio. Aquilo que saiu da boca de Deus não cai por terra. Papai manda falar para você nesta hora. Quem disse que dentro deste cenário não cumprirei aquilo que já te falei? Quem disse que dentro das tuas impossibilidades não vou fazer aquilo que eu mesmo já te prometi? Papai está dizendo para você nesta hora. Ei, não vai voltar vazia. A promessa não vai cair por terra. Talvez você está dizendo assim, mas missionária, desde o dia que Deus falou até hoje mudou muita coisa. Desde o dia em que o Senhor falou isso ao meu coração, ou usou a boca de um profeta, ou usou a sua palavra, ou falou comigo em sonho. Desde o dia que Deus de alguma forma me revelou o que iria fazer na minha vida, muita coisa mudou. E ficou mais distante ainda do que estava. Ficou mais complicado ainda do que o que era. E hoje não tem mais condição dessa palavra se cumprir. Hoje não tem mais condição disso que saiu da boca de Deus se realizar na minha vida. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Tu está esquecendo que tu serve ao arquiteto do universo? Você está esquecendo que você serve àquele, olha aqui, que quando quer, ele muda céus e terra. Move, para o tempo, adianta o tempo, volta o tempo. Você está entendendo? Você esqueceu que você serve ao dono da vida? Que quando chega diante da morte, não importa se acabou de morrer e vai ser enterrado, ou se há quatro dias já está na sepultura. Ele dá uma palavra. Olha aqui, e milagre tem que acontecer. Papai está falando para você. Você para de baixar a cabeça diante dessa situação, se entristecendo, achando que a palavra não vai se cumprir, que a promessa não vai chegar. Papai está dizendo para você nesta hora, não saiu da boca do homem, saiu da boca dele. E esta promessa não vai cair por terra. Olha aqui, tu acha que por quê? Que até mesmo quando você pensa em desistir, quando você quer retroceder, o próprio Deus não deixa. Porque eles eram pela sua promessa. É. Papai, não te deixa desistir. Tem gente aqui, olha aqui, que não está aí esperando a promessa porque quer não. Não está aí onde você está porque deseja não. Porque se fosse da tua vontade, você já tinha ido embora, você sabe. Você já tinha pegado as tuas coisas, você já tinha armado a tua mala, você já tinha cobrado a tua passagem, é, tu sabe do que Deus está falando. Você só está aí porque Deus não te deixou sair. Você só está aí porque o Senhor, olha aqui, o Senhor disse para você, Arrabanablasorenecanta, ainda não. Papai está dizendo para você nesta hora, fui eu que fiz isso na tua vida. Fui eu que fiz isso na tua história. Porque eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Você está entendendo? Ah, se fosse a gente que controlasse a nossa história, a gente já tinha mudado muita coisa. Já tinha tirado muita gente, não é verdade? Olha aqui, já tinha mudado de muito lugar. Não tinha? Pois é. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não consegue? Tem gente aqui que às vezes até se levanta determinado. E diz, eu vou fazer isso. Vou tirar isso da minha história. Vou cortar com isso na minha vida. Vou mudar de lugar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando você senta, Deus vem no teu coração, porque Ele fala contigo e Ele diz, Ei, ainda não é o tempo. Sabe por que Ele faz isso? Porque tem uma promessa aí. Tu sabe disso. Tem uma promessa aí. E olha aqui, o mais interessado em cumprir é Ele, porque foi Ele que falou. Quando o homem fala, ele não se preocupa em cumprir, não. Olha aqui, tenho certeza que você já ouviu muita coisa da boca de muita gente. Muitas promessas grandes, bonitas. Muitas palavras eloquentes, muitas orações. Na verdade, você já ouviu muita coisa que nunca se cumpriu. Sabe por quê? Porque o homem não se preocupa. O homem esquece o passar do tempo, leva a palavra dele, leva as memórias, leva tudo. Ele nem lembra. E se você for perguntar, mas você não disse que ia fazer isso por mim? Mas você não disse que ia fazer isso ou aquilo outro? Aí ele olha pra você e diz, eu não lembro desse dia. Pois é, olha aqui. As palavras, o vento leva, na verdade. Mas a palavra de Deus, não. Tu pode até esquecer, mas Deus te lembra. Ah, tem mistério aqui. Tem jeito, tá do outro lado, tá entendendo. Tem coisa, olha aqui. Que Deus te prometeu que você esqueceu. Mas Deus não esqueceu o que te prometeu. E ele cumpriu. E quando se cumpriu, tu lembrou. Tu disse, um dia Deus falou isso pra mim. Eu não tava nem lembrando mais. Um dia Deus falou comigo isso. E eu não tava nem me recordando mais. Meu Deus, como tu é fiel. Não é verdade? Tem coisa que Deus te prometeu que quem esqueceu foi você. Tu tá entendendo? Mas ele não, sabe por quê? Porque ele zela na palavra dele. Ele fala, ele cumpre. Ele promete, ele realiza. Papai tá dizendo pra você nesta hora. Não será diferente desta vez. Aqueta aí o teu coração e confia no Senhor. A vanabla surine canta. Porque tem promessa aí neste lugar. É por isso que você ainda não saiu daí. E olha aqui. E até quem vai estar dentro do cenário. No cenário, olha aqui, vai ter gente participante. Entenda uma coisa. Vai ter pessoas participantes da promessa. E vai ter pessoas espectadoras. É, pessoas que vão enxergar e contemplar a promessa se cumprindo, mas não participarão dela na tua vida. E papai tá dizendo, até disso ele cuida. Porque se for por você, você já tinha tirado pessoas da tua história. Olha, você já tinha cortado relacionamento com algumas pessoas. E Deus não deixou isso. E tem gente que até já chegou pra Deus e perguntou, disse, Deus, eu não preciso dessa pessoa na minha vida. Deus, eu não preciso desse tipo de coisa na minha vida. Por que que ainda tá aqui? Por que que ainda... Ah, vanabla surine canta. Por que que ainda está aqui? Tem gente que perguntou pra Deus. Disse, Deus, é um tipo de coisa que eu não consigo tirar. Mas eu queria muito. Aí papai tá dizendo assim, ei. Porque eu tô cuidando de tudo. Até de quem tá ao teu redor. Eu tô cuidando. Olha aqui, eu estou cuidando de quem vai participar da promessa contigo. Estou cuidando de quem vai contemplar a promessa na tua vida. Então, aquieta o teu coração. Porque eu estou conduzindo a tua história. Aquieta o teu coração. Porque quem tem promessa pra cumprir na tua vida sou eu, diz o Senhor. E papai vai cumprir com riquezas de detalhe. É coisa linda. Papai tá falando pra você nesta hora. Aquieta. Os teus passos estão sendo conduzidos por Deus. Tem gente aqui que tem lugar que você queria entrar e Deus não deixou. E tem lugar que você não queria entrar e Deus te colocou. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Sabe por quê? Porque a promessa é dele. Que ele se tem uma coisa que Deus... Ela é pelo que ele fala. Você nunca vai ver Deus tagarelando. Você nunca vai ver Deus... Ó, você nunca vai ver Deus lançando palavras ao vento. Não. Sabe por quê? Porque o que ele fala, ele zela e cumprir. É tremendo. Tem gente aqui que Deus sempre fala a mesma coisa. Você tá entendendo o mistério? É pra você. Deus, a maior coisa você encontra. Eu não queria nem entrar. E Deus diz, vai lá que eu tenho pressa. Olha aqui. Tem gente que tá aqui ouvindo a palavra que Deus sempre fala a mesma coisa contigo. É sempre a mesma coisa. Aí quem tá de fora, olha e diz assim. Mas por que Deus só fala a mesma coisa? Sempre do mesmo jeito. Sempre daquela mesma maneira. Sabe por quê? Porque Deus vai lhe cumprir. É. O homem não. O homem, ele fala de tudo. Ele fala de todo jeito. Ele fala muito. Sabe por quê? Porque ele não se preocupa com as suas palavras. Mas Deus é diferente. Por isso que Deus faz assim contigo. É. Tem gente aqui que já entende quando Deus vai começar a falar. Tem gente. Tem gente que já sabe quando vem da parte de Deus. Porque é do mesmo jeitinho. É sempre da mesma maneira. É. Sabe por quê? Porque olha aqui. Deus não é um tagarelador. Não. Ele não é um tagarela. Não. Olha aqui. Ele fala aquilo que ele realiza. E por vezes você vai ver que Deus sempre tá falando a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ele te lembra que ainda tem algo por acontecer. Nós precisamos ser lembrados. É. A gente esquece. Não importa o tamanho da promessa. A promessa às vezes é enorme. A gente esquece. A gente esquece. Quando o tempo vai passando, a gente esquece. Por N's motivos. Por N's motivos. Seja por situações adversas. Seja por bonanças. Seja por qualquer outra coisa. A gente é tendencioso a esquecer. Mas Deus não esquece, queridos. E se for preciso, ele nos lembra. Aí ele fala de novo do mesmo jeito. Do mesmo jeito da primeira vez. É lindo isso, né? Sabe o que é isso? É o mistério de Deus. É. É o cuidado do papai com a tua vida. Dizendo assim. Minha filha. Meu filho. Eu ainda tenho que realizar aqui. Olha aqui a promessa. Eu fiz. Eu realizo. Olha aqui. A palavra de Deus vai dizer. Ó. Não voltará vazia. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Já saiu? Te prepara. Vai ter um reboliço aí nesse lugar. Vai. Ah. Vai ter um reboliço. Soravana abraçou. Vai ter gente de cima indo pra baixo. Vai ter gente de baixo indo pra cima. Olha aqui. Olha aqui. Vai ter uma mudança tão grande dentro desse cenário. Um reboliço tão tremendo. Que vai ter gente olhando e dizendo. O que é que aconteceu aqui? Aí você vai abrir a boca e vai dizer. O meu Deus entrou pra cumprir promessa. E não importava como tava o cenário. Ele mudou tudo. Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Papai fala pra ti nessa hora. Ei. Descansa o teu coração. Porque eu ainda tenho controle de todas as coisas. Das estações. Do tempo. Eu ainda tenho controle da vida. Da morte. Eu ainda tenho controle do universo. Da terra. Dos céus. Papai tá falando pra você. O controle fugiu da tua mão. Da dele nunca. Você tá entendendo? Por vezes você ficou sem controle. Deus nunca. Papai tá dizendo. Até quando você tava descontrolado. Ele controlou você. É. Você sabe do que Deus tá falando. Porque até quando você não tinha limites. Deus te pôs limites. Sabe pra quê? Preservar a tua vida pra cumprir promessa. Aí tu acha o quê? Que ele vai deixar você desistir agora? Simplesmente porque a coisa tá difícil? Vai não, minha filha. Ei, homem de Deus. Vai não. Papai. Ó. O Senhor zela em cumprir a promessa dele. É. É. Não pelo que você é. Mas pelo que ele é. Isso é lindo. Isso é lindo. Olha aqui. A fidelidade de Deus não é pelo que nós somos. É pelo que ele é. Ele não pode negar o que é. E ele é fiel. Você tá entendendo? Você tá entendendo? É por isso que tem gente que às vezes não entende. Deus vai limitando os passos. Quer ir pra um lado. Deus não deixa. Quer fazer uma coisa. Não acontece. Aí você... Aí você... Aí você... Aí você perde o controle. Mas Deus vai lá, ó. E põe a mão em cima. Aí você diz. Eu não tô entendendo nada. É Deus conduzindo a tua vida. E ai de nós. Se não fosse assim. Você tá entendendo o que o papai tá falando? Olha aqui. Olha aqui o que diz aqui. A última parte do versículo. Mas realizará toda a obra que desejou. Quem que deseja? Deus. Atingirá o propósito para o qual a enviei. O propósito de quem? De Deus. Papai tá falando aqui pra você. Ei. Essa palavra que você ouviu. Ela primeiro não volta vazia. Segundo. Ela realiza o propósito. É. Vai servir exatamente pro propósito. Eu não sei o que foi que Deus te falou. Eu não sei o que foi que Deus te disse. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ele vai dar um jeito de realizar. Tem gente que tá dizendo assim. Mas missionária. Eu não sei mais se é pra mim essa palavra. Eu não sei mais se é na minha história. O papai tá dizendo pra você. Ele vai dar um jeito de fazer. Ele vai dar um jeito de realizar. Ele te prometeu. Ele vai cumprir. Porque foi ele quem enviou. E Deus não tem tempo pra perder não, minha filha. Ei. Deus não tem tempo pra perder não, minha filha. Deus só investe no lugar certo. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Aí tem gente que olha de fora e diz. E não entende as coisas de Deus. É. Olha e diz assim. Como que a unção tá caindo sobre o menor da casa? De onde que ele vai ser o rei? Aí lá na frente. A palavra que foi lançada. Sabe? Sobre a vida do pequeno. Lá na frente se cumpre quando ele senta no trono de Israel. E governa sobre todo. Todo o povo de Deus. Tá entendendo o que papai tá falando? Olha aqui. Olha aqui. A palavra que é enviada. Ela cumpre os seus propósitos. Cumpre. Ainda que ninguém entenda. Deus não investe em lugar errado. Olha aqui. Deus não investe em lugar errado. E Deus investiu na tua vida. Você tá entendendo? Mesmo quando ninguém entende nada. Mesmo quando nem você sabe o que tá acontecendo. É Deus conduzindo a tua vida pra cumprir promessa. É. Olha aqui. Talvez alguém olhando de longe. Vendo o anjo lá debaixo do carvalho de Ofra. Olhando pra Gideão e dizendo. Varão valoroso. O Senhor é contigo. Talvez alguém olhasse e diria. Como que é um varão valoroso? Se há tantos anos está debaixo do jugo do inimigo. É. Olha aqui. Não entenderiam. Mas Deus estava investindo na vida de Gideão. Ele não tava investindo errado. Sabe por quê? Porque lá na frente Gideão com mais 300. Você vai derrotar um exército inteiro do inimigo. Papai não investe no lugar errado ainda que não se entenda. Vai olhar e vai dizer. Mas isso daqui. Isso daqui não dá em nada. Essa pessoa aqui não presta pra nada. Esse daqui nunca serviu pra nada na vida. Pois é. Aí Deus vai lá e investe. Aí transforma no que ele quer. Aí levanta na face da terra. E usa de uma maneira linda. E cumpre projeto. E cumpre promessa. E opera milagre. E sabe o que é que acontece? Acrescifica aí os homens sem entender nada. Porque milagre não se entende. Não. Se vive testemunha. É coisa linda. Tá entendendo o que o papai tá falando? Está entendendo o que Deus tá dizendo pra você? Então toma posse e deixe tua palavra. Porque aquilo que saiu da boca dele pra tua vida não volta vazia. Não te preocupa com o cenário. Você serve ao arquiteto do universo. Se precisar mudar, ele muda. Se precisar tirar a gente, ele tira. Se precisar acrescentar, ele acrescenta. Se precisar enviar providência, ele envia. Ele tem todo o poder. O que você precisa entender é, a promessa não cai por terra. A palavra não volta vazia. E ainda vai prosperar naquilo para qual ela foi enviada. Porque os propósitos são de Deus na tua vida. Te prepara pra ver coisa grande acontecendo aí. É. Te prepara. E eu acho isso lindo. Você nunca vai ver Deus trabalhando na área do conforto. Já percebeu isso? Não. A área do conforto não é a área preferida de Deus. Às vezes, Deus até nos permite permanecer lá, porque ele sabe da nossa estrutura. Mas Deus, ele não gosta da área do conforto. Ele tira da área do conforto. É. Olha aqui. Vai lá o profeta servindo a Deus. Aí Deus diz primeiro pra ele. Vai lá pro ribeiro de querite. Ribeiro de querite é uma providência temporária. Fica lá. Vai vir covo. Vai ter água do ribeiro. Aí você bebe. Você come. Você tá entendendo? Olha aqui. Pão e carne todos os dias e água do ribeiro. Mas um dia ele seca. Aí Deus diz assim. Agora levanta, Elias. E vai lá pra Sarepta. Na casa da viúva. Casa da viúva, meu filho. O que que é isso? Casa da viúva. Viúva não tinha nem pra ela. Mas Deus disse. Vai lá. Não tô trabalhando com área de conforto. Não tô trabalhando com área de conforto. Não criei... Não... Não criei filho e filha mimado. Que não pode tocar. Que não pode apertar. Que não pode estreitar. Você tá entendendo? Papai não trabalha com área de conforto. A gente é que quer área de conforto. A gente é que chora, geme, clama. Quando o negócio aperta. Mas Deus não trabalha em área de conforto. É por isso que por vezes Deus vai fazer com que até mesmo a nossa vontade seja confrontada. Deus vai fazer com até mesmo que o nosso ser seja confrontado. Você vai desejar com todas as forças algo e Deus vai dizer não. Olha aqui. Você vai querer com todas as forças ir por um caminho e Deus vai dizer não. Porque ele tem coisa maior. Ele tem coisa melhor. Ele quer cumprir promessa. Você tá entendendo? E se preciso for, Deus tira até da área de conforto. Deus tá dizendo pra você nesta hora. Ei! Não trabalho com área de conforto. É. É por isso que por vezes pra obedecer um chamado a uma ordem de Deus a gente se sente desconfortável. Esmagando o nosso eu. Passando em cima da nossa vontade. Anulando os desejos do nosso coração. Não é verdade? Por vezes a gente vai estar aqui. Sabe por quê? Porque Deus não gosta de área de conforto. Ele gosta da área do impossível mesmo. Que é lá que a gente vive milagre. Conhece o poder dele. É lá que a gente cria intimidade pra saber quem é ele. Você tá entendendo? Então não preocupa o teu coração não. Tá tudo na mão do Senhor. Deus tá no controle. É. Papai tá dizendo. Eu cuido de você. E não é de hoje. Tu sabe disso. Eu cuido de você antes de você se entregar a mim. Tá entendendo o mistério? Então em nome de Jesus. Levanta a cabeça que tu ainda vai viver coisas tremendas aí dentro. Vai ter muita gente confusa contigo. Porque coisas grandes Deus vai operar na tua vida. Se você crer, toma posse. Recebe esta palavra. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, quer dizer. Eu quero orar justamente com você. Coloco teu pedido. Tua petição. Tua pedido de oração. Lembrando, o canal do YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo. Vai lá. Se inscreve. Estou te esperando. Amém. Glórias a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença pra te adorar. Glorificar. Bem dizer. E não anteceder o santo nome. Meu Deus. Eu quero colocar nas tuas mãos cada um que aqui está. Cada vida, cada casa, cada família, cada lá. Quero te apresentar, meu Deus, esta pessoa que por vezes o cenário parece que não vai ser oportuno para o cumprimento das suas promessas. Mas, Deus, obrigada por nos trazer a mente ao nosso coração de que o Senhor não promete em vão e nenhuma palavra que sai da tua boca cai por terra. Mas, antes, cumpre os seus propósitos na nossa vida. Meu Deus. O Senhor não investe em lugar errado e o Senhor investiu em nós. Mesmo quando ninguém mais faria isso. Obrigada por acreditar, meu Senhor, em nós quando nem nós acreditávamos. Obrigada, meu Deus, por cuidar de nós quando nós nem sequer havíamos nos entregado a ti. Obrigada, meu Deus, por não nos deixar sair do posicionamento da promessa e cuidar de cada detalhe da nossa vida. Meu Deus. Eu quero apresentar a cada um que aqui está e quero te pedir. Renova as forças. Renova a estrutura. Traz um ânimo. Meu Deus. Traz direcionamento para não sair do lugar onde o Senhor colocou. Meu Senhor amado, eu creio, Pai, que essa área aí não é a área de conforto, mas é a área do milagre. Deus não gosta de área de conforto. Ele gosta de área de milagre. E, em nome de Jesus, te prepara para provar do sobrenatural de Deus por estes dias. Porque não é por acaso que você está aí nesse lugar. Tem grandes coisas à parte do Senhor para acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça e creia. O Senhor está operando. O Senhor está cumprindo promessas. E é coisa grande. Em nome de Jesus. Se você crer, tomar posse, recebe. Confirma aí nos comentários. Conte o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, como eu sempre peço. Deixa a curtida. Compartilha com alguém, tá bom? Tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Você vai ser esse canal de bênção. Então, deixa Deus te usar. Tá bom? Quanto mais você lança a palavra sobre a vida de outra pessoa, mais você colhe ricas bênçãos na tua. Então, faz isso. Estou te esperando lá no canal do YouTube, Natália Leandro. Não esquece. Passa lá agora e se inscreve, tá certo? Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.